Nessa rua e sinto o chão molhado Passos pesados e coração pesado As gotas caem piedosamente sem compaixão Memórias giram em um redemoinho O céu cinza reflete minha alma Sem guarda-chuva enfrento com calma O cinza da vida se mistura com a dor Mas na chuva eu encontro o meu valor Chuva que não para, vem lavar minha tristeza Em cada cor de encontro o meu vivo ao Molhado, mas vivo, renascido na tempestade Chuva que não para, torna tudo especial Chuva que não para, vem lavar minha tristeza Em cada cor de encontro o meu vivo ao Molhado, mas vivo, renascido na tempestade Chuva que não para, torna tudo especial A tempestade sussurra segredos Vozes do vento revelam medos Mas com cada trova eu ganho coragem Nessa dança molhada eu vivo a viagem Deixa a água me levar pro outro lado Onde o sol brilha e não há cuidado Mas enquanto chove, me sinto vivo, chuva que não para, me faz renascer Chuva que não para, vem lavar minha tristeza Em cada cor de encontro o meu vivo ao Molhado, mas vivo, renascido na tempestade Chuva que não para, torna tudo especial Deixa a água me levar pro outro lado Onde o sol brilha e não há cuidado Mas enquanto chove, me sinto vivo, chuva que não para, me faz renascer Chuva que não para, vem lavar minha tristeza Em cada cor de encontro o meu vivo ao Molhado, mas vivo, renascido na tempestade Chuva que não para, torna tudo especial Deixa a água me levar pro outro lado Onde o sol brilha e não há cuidado Mas enquanto chove, me sinto vivo, chuva que não para, me faz renascer Chuva que não para, vem lavar minha tristeza Em cada cor de encontro o meu vivo ao Molhado, mas vivo, renascido na tempestade Chuva que não para, torna tudo especial